E salta rapaziada, VTZ na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Hoje será a primeira vez que eu estarei trazendo Squad Busters Já joguei bastante ele ontem e hoje também Então não vai dar pra mostrar tutorial e nem nada Mas eu irei mostrar pra vocês tudo que eu já consegui nele, beleza? Bora lá pro game Já estou aqui no game família e se liga qual o som da entrada, beleza? Bora, Kings, bora Tá aí mano, e deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá a minha conta, véi Eu tô no nível 38, quem joga aí sabe que não é nada fácil chegar nesse nível E já estou no terceiro mundo, que é o mundo Royale, beleza? Já passei pelo mundo verde, já passei pelo mundo desértico E agora estou no último mundo, que é o mundo Royale, beleza? Não tem mais nenhum depois dele, como vocês podem ver Vamos lá, vou mostrar os personagens pra vocês que eu desbloqueei e o que eles fazem, beleza? Começando aqui pelas raridades comum Temos o Duende, que ao você colocar um campo, você vai ganhar 7 moedas Isso é bom pra você já pegar o próximo personagem Temos aqui o Greg, ele é um lenhador aí, ele corta as madeiras E dá aí tanto ouro quanto gemas durante a partida Temos aqui a Galinha, que ela dá velocidade pro seu time, beleza? Pra você ter mais supers Ela não é tão interessante, então eu não costumo utilizar muito ela Temos o Colt, que é o dano aí, né, mano? Ele é atirador Então ele dá muito dano Elimina as 5 inimigos e desata uma tormenta de balas perfurante É o super dele Tipo, quando ele mata 5, ele tem um super aí que atravessa os inimigos, né? Temos aqui o Bárbaro, que após ele lutar, ele vira aí um Mega Bárbaro, né? Esqueci o nome daqueles... É Bárbaro de Elite, isso aí Temos aqui o El Primo, mano Que quando ele consegue o seu super, ele pula aí Como no Brawl Stars, né? E agora vamos aqui para a raridade especial Temos o Médico, que ele cura o seu time Temos o Dynamite, que joga a bombona Temos o Corredor É que ele regenera mais rápido quando está em La Yerba Ah, tá O Corredor recupera vida quando está na moita aí, né? Temos aqui agora os Épicos Temos a Bruxa, velho, que eu gosto muito dela É uma personagem Épica e a minha já está no nível 5 Temos o Rei Bárbaro aqui Que... Tá Quando você coloca o Rei Bárbaro As suas unidades que de corpo a corpo atacam 25% mais rápido E agora a última aqui do... Do primeiro... Da primeira arena, né? A Rainha Arqueira Que as unidades de longo alcance atacam 20% mais rápido Ou seja, aumenta a velocidade de ataque A do Rei melhora o de corpo a corpo E a Rainha Arqueira à distância Vamos para o segundo mundo, que é o Mundo Desértico Eu tenho aqui desbloqueado O Bo, a Nita, a Shelly e a Bea São apenas personagens aqui do Brawl Stars E faltam aqui a Max e a Curadora, né? É... O Bo, mano Ele é melhor para destruir robô Então ele dá 110% de dano mais aí Porque eu já consegui a Star Power dele também Mas normal ele dá 100% Ou seja, o dano dele é duplicado contra os robôs A Shelly, mano Temos aqui Ela elimina 5 inimigos Lança um disparo Isso aí é depois que... É tudo super, velho Esses especiais aí, beleza? A Nita, eu ainda não usei ela, família É... Porque eu desbloqueei ela hoje Invoca um urso Então, nesse vídeo, provavelmente Pode ser que a gente veja Temos aqui a Bea Que... Ah! Você pega um mel durante a partida E fica girando em você Três abelhas Como o acessório no Brawl Stars Só que infinito aí Até acabar Tipo... Demora bastante para acabar Não é infinito Mas é muito mais do que o acessório no Brawl E agora eu acabei de chegar no mundo Royale Então temos apenas um Mercador Que ele dá duas gemas A cada dez moedas conseguidas É meio bichadinho, velho Até... Acho que eu nem vou selecionar ele agora Eu nem sabia da habilidade dele direito E, mano, agora deixa eu mostrar aqui pra vocês A minha base, beleza? Já comprei essas estátuas aqui A do Rei Bárbaro e do Spike, mano Isso aí me deu algumas fichas Pra mim estar comprando skins aqui hoje com vocês Comprei isso aqui também Que nas partidas vocês pegam umas coisas aí E dão ouro pra você Também temos o Delixir aqui, ó Como vocês podem ver Eu clico aqui E vai coletando e levando para os Brawlers, beleza? Continuando aqui, mano Deixa eu mostrar pra vocês Temos esse vendedor aqui, ó Que eu tô com 40 martelos agora Então já vou estar zerando aqui E vou estar comprando aí com vocês Pra vocês verem a galinha do Rei Day E também vou estar comprando a estátua do Mega Caranguejo Que deve ser daquele jogo lá da Supercell Que eu esqueci agora Acho que é Boom Beat, beleza? Me corrijam se eu estiver errado aí, mano Mas eu acho que é isso E aqui na loja, rapaziada Tá tendo aqui a skin da galinha Galinha Karatê E do unicórnio do corredor Eu vou comprar essa skin aqui, beleza? Só pra ter um conteúdo melhorzinho aí pra vocês E qualquer coisa a gente já pega o corredor aí na partida Tá rolando um baú aqui de graça Então vamos estar resgatando ele aqui Veio mais fichas aí pra mim estar comprando skins Só que eu não vou comprar dessa galinha Porque eu nem utilizo ela direito nas partidas Mas é isso, rapaziada Já mostrei a maioria das coisas aí que eu tinha que mostrar Só vou mostrar o meu perfil aqui rapidamente Eu já joguei um total de 138 partidas Fiquei 70 vezes em primeiro E 32 entre o top 3, beleza? Esse aqui são os brawlers mais utilizados Das categorias pra vocês verem O comum que eu mais utilizo é o Bárbaro O especial que eu mais utilizo é o curandeiro E o épico que eu mais utilizo é a bruxa, beleza? Temos aqui quantas pessoas eu já eliminei 117 Quantos chefes? 516 Os super chefes? 581 Total de gemas conseguidas 21.523 523, bastante, né? Temos o máximo de gemas em uma partida Provavelmente Isso aqui 539 Squad mais grande Quantos bonecos eu consegui colocar em uma partida? 12 aí Máximo de fusão em squad É... Quantos times eu tenho em fusão em uma partida? Fusão é quando você junta 3 busters da mesma... Tipo 3 busters iguais Por exemplo 3 L primos Eles se juntam E viram um muito mais forte, beleza? E a quantidade de fusão total aqui 236 É isso Perfil mostrado, mano E vamos agora Para a gameplay aí Mostrar pra vocês Como é que tá A minha jogatina aqui No squad busters, beleza? Mas é isso, rapaziada Espero que vocês gostem aí Desse conteúdo Deixa aí no comentário O que você acha Eu vou tá trazendo aí Todos os dias, beleza? Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Da notificação E bora pro vídeo Doidão Vamos lá, rapaziada Já encontrou aqui a partida, velho E o... O modo específico dessa aqui É o fusão inicial Que você... Já começa com um personagem evoluído, beleza? Vou tá escolhendo aqui a Shelly Porque eu gosto bastante dela, mano Vamos destruir esse esqueletinho aqui Destruir a caixa E, mano Eu gosto bastante, rapaziada De ir pro meio Porque lá eu consigo É... Farming muito mais fácil, beleza? Já consegui as três moedas aqui Vamos pegar um bárbaro agora E eu vou mostrar pra vocês aqui Que eu já tô Bem acostumado aqui a jogar E tô conseguindo fazer as coisas aí Até que rápido, beleza? Coloquei esses esqueletinhos ali Pra distrair E o meu time conseguir farmar um pouco mais Já peguei mais uma caixa Já tenho agora dois bárbaros aí Mano, esses goblins que ficam correndo pelo mapa, rapaziada Eles dão muito farm Então, caso vocês joguem aí E ele passe por perto de vocês Vocês já tentam pegar aí as moedas Vamos tentar matar esse mega cavaleiro aqui Ele tá focado no canhão que eu posicionei ali E eu matando um chefe Ele dá muito prêmio Tanto gema quanto dinheiro Beleza? Consegui três bárbaros Consegui três bárbaros Então eles se uniram aí Já vou tentar fazer uma kill nesse cara aqui Porque ele tem apenas um bárbaro upado Consegui tá matando o corredor dele Aqui tá o meu da Bia Que eu falei pra vocês Vamos lá Vai nascer outra caixa Já vamos tá pegando aqui Um novo brawler Um novo personagem, né? Brawler Eu tô jogando Brawl Stars não, véi Tô louco Beleza Peguei outro bárbaro aí Até agora não veio nenhum atirador Opa, tem umas moedas por aqui Que ninguém pegou Beleza, eu vou tá pegando Vamos pegar aqui Essa caixinha Que eu já tenho Meu Deus, véi Mas tá vindo umas coisas muito troll Vou ter que pegar esse Goblin aqui Eu não gosto muito desse Goblin também Vou tentar finalizar esse Eita, 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 eita Beleza, beleza, beleza Vou tentar fugir agora Que meus personagens estão miados E quando seus personagens Estiverem miados, rapaziada Como eu ainda Ai, ai, ai Acabei perdendo o Goblin, mano Pra esse Pra esse bomber aqui, véi Quando seus personagens Estiverem miados Vocês tem que ir Atrás de cura Caso não tenha curandeiro na equipe Que é o que tá acontecendo comigo Essa partida, véi Calma lá Conseguiram matar aqui um Vou tentar matar isso aqui Beleza, matou Mano, esse Modificador desse mapa Tá bem bichado, véi Apenas A evolução inicial aí Nada mais Mas tem uns modos Muito divertidos, beleza Provavelmente Pode ser que caia aí Na próxima Quando você consegue Uma kill, rapaziada O próximo baú pra você Vem grátis Opa Vou aproveitar aqui Que ele tá sofrendo Por causa do boss ali Consegui eliminar mais um Então eu tenho Duas chaves aí É isso mesmo Eu tenho duas chaves Pra tá abrindo Dois baús grátis Meu Deus Meu Deus Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Beleza Uma bomba aqui Essa bomba aqui, mano Não dá pra cancelar Porque eu já Acionei, véi Mas vamos lá Outro baúzinho grátis Beleza Pegamos o monta-porcos Agora ele tá de skinzinho aí, né Véi Que é o corredor Opa Temos a pan aqui Calma, 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 calma O cara tá de costa pra gente Corre, 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 corre Ele tava finalizando Algum monstro ali E eu acabei pegando ele Pelas costas O cara tá com um pouco Mais gemas que eu, véi Mas Eu acho que logo, logo Eu vou tá conseguindo Passar ele aí Vou tentar matar Esse mega cavaleiro aqui Nossa, mano O cara tá com Bastante gema na minha frente Rapaziada Vou ter que ir lá Nesse meio aí Beleza Peguei a bruxa, mano Meu personagem mais forte atualmente Isso já é um grande avanço aí Pra nossa partidinha, véi Calma, 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 calma Muita calma nessa hora Vou tentar finalizar Não, não vai dar, não vai dar Beleza, beleza O cara fugiu O cara tá com Bastante gema na minha frente Vou tentar pegar um pouco mais aqui Falta 34 segundos Pra partida acabar Se eu matar esse mega cavaleiro aqui Eu vou conseguir mais algum farm Vou pegar e vou sair ralando Beleza Passei o cara nas gemas ali Véi, o xaxaxá Beleza O El Mago tá por aqui Vou conseguir finalizar ele Beleza Consegui finalizar Mais uma caixa Mais uma bruxa, véi Como vocês podem ver O meu time já tá bem forte Esses túmulos que ficam aí Pelos mapas É de bonecos Que morreram dos outros times Beleza Calma lá, calma lá Não posso Não posso Tomar dano Porque senão Vou acabar perdendo minhas gemas Consegui finalizar O Golem De Elixir aqui E já foi, rapaziada Primeira partidinha finalizada Não foi uma partida tão legal Porque esse modificador De deixar um personagem seu No começo muito forte Não é tão interessante Eu não acho tão legal Mas é isso Primeira finalizada Vamos aí Para a próxima Eu ganhei mais um martelo aí Para vocês Como vocês viram Ele vai vir para cá E agora eu preciso juntar aí 50 que é para estar Eu acho que é apenas design Dessa torre principal aqui Beleza É como se fosse Uma skin mesmo Então eu peguei isso aqui Primeiro que é mais útil E isso aqui É, isso aqui não é tão útil É decoração Mas eu acho que é mais da hora Do que enfeitar a torre de começo Vamos aí para a próxima partida Beleza, mano Outra partidinha Agora o modificador É festa da pinhata Isso aqui é mais legal Dá para farmar bem mais Dá para fazer um time Bem maior E vocês vão ver porquê Beleza Vou começar com o Bárbara aqui Pior que eu não sei O que eu faço Tá, peguei duas moedas Se eu pegar outra aqui Eu já vou abrir a caixa ali Rapidamente Beleza Vou abrir essa caixa aqui Ô, Anitta, mano Anitta Que legal Beleza, ursão Nunca peguei Anitta, rapaziada Primeira vez aí Jogando com vocês Vamos lá Mais uma pinhata aqui Vamos abrir a segunda caixa Beleza Caixa aberta Essas cenouras aqui Você precisa de uma personagem Que eu ainda não tenho Mas eu vou desbloquear ela E a gente vê ela Ela ir tirando essas cenouras Provavelmente essas cenouras Devem dar moedas aí Vamos lá Que o Mega Cavaleiro Quer pular aqui Vamos pegar outra Shelly Vamos destruir as pinhatas aí Vamos farmar bastante Essa partida aqui O carinha que está em primeira ali Já está com Calma lá Agora eu vou curar aqui Aqui dentro Porque enquanto eu curo Meu time dá dano aí Calma lá Que é muito dano Tem que ter cuidado aqui Se eu matar esse esqueleto Eu saio ralando Foi melhor Que é pra Beleza Matei Sai ralando Sai ralando Sai ralando Beleza 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 Vamos pegar mais um Bárbaro aqui Vamos embora dessa bagunça ali Eu não estou gostando disso Vamos tentar matar aqui Temos mais duas pinhatas desse lado Ai ai Vamos lá Vamos lá Que tem um cara forte aqui Rapaziada Tem um cara forte Vamos pegar essa caixa aqui Ver um boneco que eu não gosto Não gosto desse boneco Fica dando gema Eu não quero gema Eu quero farmar Quero farmar a gold Ele ainda dropa a gema e nem pega Ele deixa no meio do caminho Isso que é triste Beleza Tem um goblinzinho ali É interessante esse goblin Calma lá Vamos tentar matar esse goblin aqui Que eu vou mostrar pra vocês A quantidade de coisa que ele dropa Beleza Dropa muito gold mesmo Isso ai já dá pra gente abrir outro baú Vamos abrir aqui E pegar outro bicho desse aqui Beleza Eu nem gosto desse velho Mas ele veio três vezes Então a gente conseguiu Deixar ele ai Muito forte Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Que com essa bomba Eu consigo tá destruindo as cenouras Cadê as cenouras As cenouras ficam onde rapaziada As cenouras ficam aqui embaixo né Beleza Beleza Aqui 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 tá a cenoura Deixa eu quebrar essas pinhatas aqui Rapidamente E mostrar pra vocês Que essa bomba consegue quebrar Essas cenouras aqui Beleza Farmei muito gold agora Vou abrir outra caixa Vou deixar um barbaruzão aqui Bolado E até agora não veio o curandeiro Eu acho que é por conta que Que tem um ciclo de personagens ai Você nunca vai ter todos os personagens Na parte Por que que não tá quebrando essa pinhata Beleza Quebrou Boa 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 Mais pinhata sendo quebrada Vou jogar um Canhão ali dentro Ó Tem um cara forte por ali Esse cara ali tá forte Família Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui A gente tá em primeiro ainda O carinha que tá em segundo É esse que tá ali Beleza Beleza Eu não quero me meter com ninguém agora Porque eu ainda tô conseguindo Farmar tranquilamente A briga é mais pro final Rapaziada Nunca briguem antes Porque senão vocês vão ter Desvantagem ai Contra Os que não estão brigando Entendeu Vocês vão gastar os seus recursos A toa ai Mesmo vou usar essa bomba aqui Que é pra tá cancelando As super deles Vou usar esse gelo Porque já vai vir outra bomba aqui Vou tá pegando aqui Mais um personagem E mano Só tá vindo um personagem Sem graça Cadê os personagens Divertidos Pra eu tá jogando Tô com muita gema ai Rapaziada E quando tiver faltando Uns 30 segundos Eu vou pra briga ai Agora Agora eu vou tentar finalizar Alguém Tentar finalizar esse cara aqui Ele tá fugindo Ai calma 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 Vamos Vamos continuar dominando O mid aqui E farmando aqui pelo mid Deixa os carinha pra lá mesmo Falta 20 segundos E a gente tá ganhando Não quero arriscar De perder essas gemas Pro final né Esses fantasmas real São bem chatos Agora vamos pegar Essas gemas aqui E sair ralando Porque faltou uns segundos Ai esse cara aqui Tá bem lascado Ai 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 Beleza 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 Muitas gemas Saí ralando E conseguimos Mais uma partidinha Em primeiro lugar Com Duzentas e quantas gemas Vai Deixa eu olhar aqui Duzentas e sessenta e nove gemas Beleza Vamos aí Para a terceira E última partidinha Mano E tomara que seja Outro modificador né Beleza família Outro modificador Esse modificador aqui Faz com que a safe né Se feche mais rápido Que é como se fosse O gás do Do brau Ai calma ai Já tem um carinha ali Farmando Tentar pegar essas moedinhas Que estão soltas pelo mapa mesmo Temos um canhão aqui Vou colocar esse canhão Canhão é muito bom rapaziada Porque ele ajuda você muito A farmar Beleza Mais duas moedinhas Vou abrir aqui o baú Eu sempre venho Para o meio de começo Já rapaziada Porque Pega o farm aqui Todo do meio Enquanto o pessoal Farma pelas laterais De início Beleza Se eu matar esse mega cavaleiro Eu já vou ficar muito forte De começo Sempre fugindo ai Dos supers Porque os supers Deles dão bastante dano E não é muito interessante Você tomar dano Para Para boys né Para Você vai estar perdendo vida ai Quando os inimigos De verdade vieram Você vão estar miado Porque esse jogo aqui Não recupera vida Sem ser com os itens Que você pega tá Beleza Eu vou pegar esse duende aqui Porque eu não queria o outro né Tá gerando bastante esqueleto Eu vou dar um Vou tentar finalizar isso aqui Porque meu canhão Já deixou ele miado Mas esse bicho aqui Dá muito dano mesmo Ó Como vocês viram ai Já deixou meus bichos Com quase a metade da vida Sorte que dropou o coração aqui Tá Tô com muito gold rapaziada Muito gold Muito gold mesmo Então Vamos tá abrindo as caixas aqui já Ai o cara pegou a caixa Primeiro que eu Meu bárbaro tá quase morrendo Meu bárbaro tá quase morrendo Não quero perder meu bárbaro Corre 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 Os caras tão querendo me focar Tá Beleza 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 Mais um bárbarozinho pra mim Dois gold aqui Vamos tentar abrir essa caixa aqui agora Tá Agora eu fiz um bárbaro 3 Isso é interessante Porque meu bárbaro que tava miado Calma 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 Eu quero você Gober Beleza 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 Muito gold Mais uma caixinha aqui Para ser aberta Veio outro bo Bo é interessante Pra tá matando boys Aí já que eu falei com vocês Joguei a bomba ali Conseguiu pegar em alguns Corredores Como é que tá tendo treta aqui Eu vou me aproveitar Nossa o cara tá tentando bater No golem Sendo que ele tá miado Isso é muita burrice Não façam isso Porque os boys são fortes Vocês só fogem E vão tentando Farmar nos mais fracos Ai Calma 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 Beleza Eu vou pegar essa beiazinha aqui E vou pegar o mel Pra vocês verem o que acontece Onde que tá o mel? Tá ali embaixo O mel tá aqui Vocês vão ver Que vai ficar girando Em volta Essas abelhinhas Que dão Um daninho Razoável E ajuda já A safe já tá aqui Rapaziada Esse molde a safe Fecha mais rápido Como eu falei pra vocês Vou pegar um corredor aqui Tô bem forte Só que tem um cara Que tá na minha frente Nas gemas aí Quando tiver perto Do final de novo Eu tento pegar O primeiro lugar Rapaziada Vamos continuar no farm aqui Agora o próximo baú É 30 moedas Então vamos matar isso aqui E já vamos Tá abrindo Esse baú aqui Vem um dynamite Que é bom pegar Por conta Que eu preciso De um dano em área aí Até agora não tinha nenhum Beleza Vou colocar um canhão aqui Ai 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 Seria bom uma cura Aqui tem muito boss E eu ainda não Tenho curandeiro Eu acho que não tá rolando Curandeiro agora Nesses personagens Que tá tendo Mas beleza Consegui bastante gemas agora Já tô quase acompanhando O cara ali Apenas no farm Nesses monstros aqui Mais 40 moedas Vou pegar outro bo Que eu gosto bastante de bo Vou dar muito dano Nos bonecos aí E eu evito bastante treta Nesse jogo Então O farm é bem importante E nesse jogo É bem difícil Você ganhar Matando todo mundo Rapaziada Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Beleza 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 Peguei ele desprevenido Aqui Ele tava tretando ali E agora eu já passei Bastante na frente dele Nas gemas Vamos pegar mais um gold Aqui Se eu pegar 50 moedas Eu consigo tá abrindo O próximo baú Vamos fazer outro bo E agora vamos correr Pra treta aqui Pra tentar mais gemas Calma 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 Esse cara tá forte Beleza Matamos o boneco dele Pegamos mais a gema Mais uma em primeiro Rapaziada Vamos ver se a gente Upa de level aí E desbloqueia A nova personagem Que aí sim seria Um encerramento de vídeo Interessantismo né Vamos lá Ver se vai dar pra Vai dar Vai dar Pra desbloquear ela Vamos desbloquear aqui A Mavis Deve ser do Rei Day né Provavelmente Ela coleta as cenouras Ah tá É isso mesmo Rapaziada Dessa personagem aqui Aquela que coleta As cenouras do mapa Como vocês podem ver Ela tá aqui E é isso mesmo família Os personagens Que ficam Aqui Eles Vão para a batalha Então não é qualquer um É só os que estão Rolando aqui No jogar Como vocês podem ver Os personagens Que estão no jogar São esses Por isso que só tinha Eles pra selecionar E não tinha Todos esses aqui Como eu acabei De chegar nesse Nesse mundo royale Eu ainda não sabia disso Porque nesse outro mundo Aqui tava dando Pra jogar com Todos os personagens E agora Aparentemente Tá selecionando Alguns aí né Vamos tentar dar Um upgrade aqui Em algum personagem Já que eu tô com 40k de gold Vamos dar Upgrade aqui Nesse corredor Vamos tá recolhendo Esse emoji Vamos dar Upgrade aqui No primo também Vamos dar Upgrade aqui Nessa galinha louca Mesmo que eu não Utilize ela muito né Vamos dar Upgrade no Magic Eita véi Acabou Eu fui bizarro Rapaziada Era pra me dar Upgrade primeiro Nesse médico Que eu gosto Muito dele Mas beleza Só faltou Um médico Pra tá Dando um upgrade Aí nele E é isso Família Mas é isso Esse foi o vídeo Do squad Boa Espero que vocês Tenham gostado Até o próximo E falou Tchau 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 Tchau